Música Meu pedido é igual do torcedor, né? Música Hoje a gente está numa situação bem melhor do que a gente estava vivenciando E graças a Deus demos uma respirada E agora tem essa oportunidade, né? A gente tem essa possibilidade de buscar essa vaga para a Libertadores Então vamos viver cada jogo aí, ter uma decisão realmente Que possamos estar alcançando esse objetivo Que com certeza a gente vai ficar muito feliz e o torcedor também Parabéns, William O William está bem Vem até uma matéria, o William aspirando a seleção brasileira Sem dúvida, um jogador novo, está fazendo um excepcional trabalho Na conquista do bicampeonato foi aquele jogador essencial ali na frente E merece sim a seleção brasileira Pelos jogadores que estão lá, igual Joga na mesma posição do Ricardo Oliveira O Ricardo Oliveira está com 35 anos, não vai disputar a Copa O William merece uma chance sim Eu acho que o William é mais versátil do que o Ricardo Oliveira O Ricardo Oliveira é mais pivosão ali de ficar dentro da área Mas mesmo assim, pelo menos no grupo ele tem condição de ficar